Olá, bom dia. No quarto dia de visita à Espanha, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com estudantes brasileiros que são bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. Ela também se reuniu com o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy. De Madri, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. No encontro que a presidenta Dilma Rousseff tem com o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, nesta segunda-feira aqui em Madri, vão ser discutidos temas de interesse comum. Entre estes temas estão a área da defesa, ciência e tecnologia, educação, comércio, turismo e o mercado de trabalho. O governo brasileiro vai iniciar conversas com a Espanha para facilitar a entrada de espanhóis no Brasil, já que o desemprego aqui na Espanha chega a 22% da população, segundo a União Europeia, como reflexo da crise econômica. O Brasil também quer aproveitar a experiência da Espanha em receber turistas estrangeiros. Em média, o país recebe 47 milhões de turistas estrangeiros por ano. E como o Brasil vai sediar em 2014 a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, quer ampliar cada vez mais a recepção de turistas estrangeiros no país. A crise econômica também está na pauta da discussão. A Espanha, tecnicamente, entrou em recessão, já que nos últimos dois trimestres teve crescimento negativo. Isso por conta da crise econômica. De Madri, na Espanha, Paulo La Sálvia. A presidenta Dilma Rousseff também vai almoçar em Madri com o rei da Espanha, Juan Carlos I. Depois, ela participa de um seminário sobre o crescimento da economia brasileira. A presidenta retorna hoje ao Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.